eu sou André Santos, diretor presidente da FAPEMA, professor me ouve agora bem? Ouve sim, ouve bem. Ô professor, seja muito bem-vindo ao Fala Timbira, vamos então bater um papo sobre este novo edital que foi lançado pelo governo do estado, que ao contrário da gestão federal, valoriza cada vez mais a pesquisa e a extensão, não é isso professor? Correto. Nós estamos com o edital universal e contempla aí um recurso na ordem de oito milhões de reais para fazer pesquisa no estado do Maranhão. Certo, em relação a esse investimento, como é que vai acontecer? Quais áreas estão sendo priorizadas para a injeção desses investimentos? Nós deixamos aberto a todas as áreas de pesquisa, não fazemos uma definição específica, então todos os pesquisadores de todas as áreas podem submeter projetos. Nós temos aí partes específicas para mestres, doutores, submeteres projetos e cada faixa e cada projeto teria um valor máximo que seria conseguido esse auxílio. Certo, professor, o projeto científico, ele, como o senhor falou, ele vai abranger todas essas áreas. Quem pode participar desse projeto? Bom, basicamente os professores que são mestres poderiam participar da faixa C com projetos de até R$ 15 mil. Os pesquisadores doutores, tanto do interior do estado quanto da capital, recém-doutores, por exemplo, podem concorrer à faixa B e até R$ 40 mil. E a gente está reservando recursos, recusos da faixa B exclusivamente para o interior do estado para garantir a oportunidade das pessoas que estão no interior do estado, recém-doutores e professores das universidades e das instituições públicas possam acessar esse recurso e a faixa A específica para doutores com vínculo em programas de pós-graduação ou um programa com rede no Maranhão, né, na categoria de doutores permanentes. Certo, o senhor tocou num ponto aí muito interessante, muitas das vezes esses professores, os professores, os pesquisadores que estão no interior do estado ficam ansiosos, né, por essas oportunidades de participar de editais como esse, né, professor? Enfim, a gente tem uma demanda muito grande no interior do estado, no interior tem chegado, mais professores qualificados que estão aí dentro do ITMA, do IEMA, da UFMA, da UEMA, da UEMA, da UEMA, que é a mais responsabilidade do estado, então eles têm essa carência, essa necessidade de mais projetos aprovados e por isso que a visão aí de tentar capilarizar a saúde da sua plena no interior do estado. Certo, e como é que vai ser o repasse desses recursos, professor? Vai ser de uma vez só, vai ser parcelado, como é que é? Até para que as pessoas que estejam interessadas em participar do processo tenham noção de como é que vai ser esse recebimento. A gente abre as discussões agora, o pesquisador submete o projeto, ele vai ser avaliado por outros pesquisadores que vão identificar a qualidade do trabalho, o currículo do pesquisador e aí, além do resultado final, nós pagamos de uma única vez esse recurso para que o pesquisador possa ter a capacidade de execução, né? As inscrições estão abertas até o dia 1º de abril no nosso site da FATEMO, www.fatema.br, existe um formulário específico, onde esse projeto, o currículo e outros documentos necessários para avaliação. Certo. Uma outra informação, professor, também que eu acho interessante repassar para os ouvintes, principalmente aqueles que são pesquisadores, que estejam interessados, é esse, o projeto científico, né? Para que se tenha uma ideia, nesse momento, o, 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 com o lançamento do edital, nós temos, em, estamos em que patamar no desenvolvimento de projetos dentro do estado do Maranhão? Bom, o Maranhão tem avançado muito nos últimos anos em qualidade de projetos, isso eu tenho essa referência, porque no último edital que eu tenho FATEMA, que é avaliado exclusivamente por pesquisadores de fora do estado, eles têm elogiado os projetos, e algumas participam conosco há vários anos desse comitê, que são chamados, eles têm elogiado a qualidade e, principalmente, a evolução dos projetos que o Maranhão tem inscrito, né? Então, a gente tem, inclusive, nesse montante específico do edital universal, que é o mais importante edital da FATEMA dentro do estado, é a qualidade e a quantidade de pesquisadores que mandam, e é muito, muito grande, a cada ano tem aumentado, até porque a gente tem qualificado mais pessoas, e a, a, o, eu posso falar aqui, muitos projetos, eles estão voltados a problemas reais da sociedade, seja social ou econômico, com impacto que pode ser usado pelo gestor público, né? Pode, tem várias ações, a gente são voltados para a secretaria, e a gente tem tentado aí unir formas de trazer a realidade de pesquisa para a realidade de aplicação. E as pesquisas têm avançado muito em todas as áreas, mas seria um erro de minha parte falar que, nesse momento, muitas delas têm se utilizado das propriedades de áreas mais voltadas à tecnologia de robótica, professor? Na verdade, a robótica é uma daquelas que tem evoluído, a computação, de modo geral, tem muitos professores na área de computação, mas em todas as áreas, basicamente, nós temos avançado, por exemplo, como biotecnologia, muitos professores trabalham com essa área, mas na área de agronomia, em ciências do mar, tem uma forte ação também em projetos para a agricultura, seja agricultura familiar, tendo para melhorar a minha CNF da mandioca, trabalha com a batalha, em todas as áreas, nós temos avanços. Então, uns mais, outros menos, na área de saúde também temos, inclusive, com progresso que foram voltados para a aplicação para a Covid, ao combate à Covid, que foi na edital específico de 2020, que lançamos. Então, de modo geral, nós temos um avan quantitativo e qualitativo, claro que a gente precisa de mais recursos, porque ciência se faz constantemente e a gente precisa que a cada ano tenhamos um recurso constante e que possa, inclusive, aumentar, porque a cada hora há uma demanda maior de pesquisadores que têm essa necessidade de mandar projetos que possam ser financiados. Uma aparência no momento em que diminui o recurso federal e os pesquisadores têm sua adopção. Ficam com o Estado como referência de uma força que pode nos ajudar. Professor, para que as pessoas, para que os pesquisadores tenham noção do tempo que eles precisam correr para poder participar do edital, qual o prazo para fazer a inscrição? Bom, as inscrições estão abertas até o primeiro de abril, né? Então, nós estamos aí hoje no dia dezessete de fevereiro, então, a gente tem mais ou menos aí um mês e treze dias para os pesquisadores, porque muitos deles já tem o projeto pronto, né? E é só acessar a plataforma patronagem, que está no site da FATEMA, quem não tem cadastro, precisa de cadastrar, é muito simples, e aí vê todas as as telas do sistema que pedem documentos específicos e detalhes do projeto. É muito simples, aqui a gente está filmado, é, é, rapidamente, cinco minutinhos você consegue escrever, basta que o projeto esteja pronto. Certo. Então, professor, já aqui encaminhando para, para o final do, no, nosso bate-papo, queria, é, reforçar com o senhor a importância para os pesquisadores maranhenses, que muitas das vezes ficam à espera de oportunidades como essas, a importância que tem este novo edital que foi lançado pelo governo do estado com a, o investimentos da ordem de oito milhões, uma importância ímpar, uma importância é igual, né, professor? Sim, nós temos, a cada ano, tentado colocar os editales que são importantes, é, não só para quem faz ciência básica, a mão de ciência aplicada, nem só para quem começa a fazer ciência, mas como já tem muitos anos de carreira, um pesquisador que atua conosco há vários anos, há vinte, trinta anos desde o estado, é, e dá importância de que haja constância desses editales para poder dar suporte à pesquisa e dos universitários. Eu queria ainda chamar a atenção, eh, João, que amanhã nós vamos assinar um acordo, junto com o governador Flávio Vila e o presidente TED da EMAP, um acordo fatendo a EMAP com o novo edital de pesquisa aplicada a portos, no valor, não vai ser ainda o edital para esse ano, mas o acordo de modo geral vai ser de quarenta milhões para os próximos quatro anos, então aí é uma coisa muito nova que nós vamos fazer do governador Flávio Vila e pegar recursos que podem ser aplicadas para pesquisa, aplicada para o estado, então daqui a pouco a gente vai falar o nosso presidente da EMAP e tal. Certo, inclusive eu tive informações, eh, professor, a respeito dessa, dessa ação que vai acontecer, eh, amanhã, que demonstra realmente um, 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 de certa forma, um momento diferenciado, né, para, para o Maranhão, essa parceria que vai, que vai ser firmada, né, com o lançamento do, desse programa, programa que, eh, eh, tal, algum porto, algum porto no Brasil desenvolve algo parecido, se eu tenho essa informação, professor? Não, não tenho. Não, né? Então o Maranhão é pioneiro realmente nesse tipo de. Pioneiro, bom isso. Certo. É, é, é um programa que, que vai contribuir, que vai ser realmente de duas vias, né, vai contribuir para alavancar ainda mais o desenvolvimento de atividades dentro do porto e, 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 os, os bolsistas, né, que, que vão participar, terão também a sua contrapartida, não é isso? Isso. Olha, será bom tanto para o ecossistema de porto, mas também para o pesquisador, não só o pesquisador, eh, o professor orientador, mas também alunos que podem ser envolvidos. Eu, 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 eu vou dar mais detalhes quando tivermos a definição, aí, eh, mas teve várias oportunidades aí para alunos, pesquisadores e para o estado. Sim. Perfeito, professor. Ah, ah, além da gente falar do edital, já fica, eh, eh, é, é bom destacar também sobre essa, essa outra medida importante do governo do estado, com o lançamento do programa Porto do Futuro, né, com essa assinação, eh, essa assinatura, na realidade, assinatura desse convênio da, entre EMAP e e FAPEMA, demonstrando o interesse do, do estado em avançar cada vez mais, eh, nas iniciativas, não só da, da pesquisa, mas também da inovação dentro do estado do Maranhão. Professor, obrigado pela sua participação, o espaço ainda está aberto para o senhor fazer qualquer colocação, o que quiser acrescentar aqui no Fala Timber, professor. João, agradeço, agradeço a todos os ouvintes da Rádio Subira por nos ouvir, simplesmente, eh, deixar a palavra final de os pesquisadores, submetrem seus projetos, né, está aqui à disposição, tanto nas redes sociais, tanto por e-mail, por telefone, qualquer um pode vir também na nossa cidade da FAPEMA tirar dúvidas sobre quaisquer editais que nós temos aí abertos aos pesquisadores e deixar a, a, a palavra final de que, parabenizar o governador Flávio Zino por poder oportunizar aos pesquisadores maranhenses um edital de tal envergadura, né, só comparando com o último edital do ano passado, foi de cinco milhões e meio, né, então que é um edital, eh, que é referente, um montante, aí, eh, diferenciado em relação a todo o Brasil. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação conosco, o espaço tá aberto sempre que houverem novidades ou temas que a FAPEMA esteja desenvolvendo para contribuir justamente também no desenvolvimento do Maranhão, o espaço tá sempre aberto aqui. Obrigado pela sua participação. Obrigado. Obrigado.